Quem manda é ele porra DJ BRN O Criado Mandela O Criado Mandela É Love Blue Oclei no boné e jacaré no peito Oclei no boné E jacaré no peito Tô com os kit de bandido Que hoje tem salseiro Tô com os kit de bandido Que hoje tem ponteiro É o BRN do beat Que hoje tem salseiro É o BRN do beat Que hoje tem salseiro Tô com os kit de bandido Que hoje tem ponteiro Tô com os kit de bandido Que hoje tem ponteiro É o BRN do beat Que hoje tem salseiro É o BRN do beat Que hoje tem salseiro Mente pra mãe e pro pai Pra se envolver com o bandido Gosta, nos cartão clonado No olho, nós vê o brilho Chama a amiguinha loira Na lente, nós vê o sorriso Sarra, sarra no bandido Sarra, sarra no bandido Sarra, sarra no bandido Gostou dos menor que talha Se apegou na minha pegada Quis dar um golpe nos Raul E saiu apaixonada Dei um toque no radinho e chamei a mais safada Mas não se apega em puta, nossa mente é blindada Então desce mais um comba, as vip ganha que é envolvido Sarra nos bandidos 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 Quem manda é ele porra DJ BRN O criado Mandela O criado Mandela O criado Mandela